Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje gente eu venho mostrar esse kit aqui, gente, de comidinhas e hoje gente eu vou mostrar tudo pra vocês. Então gente, vamos abrir aqui. Tem esse negocinho aqui, gente, pra abrir. Vou pegar tudo aqui. Pronto, gente, já abri. Agora gente, eu vou pegar tudo que tem aqui. Aqui gente tem esse sorvetinho de... tem esse sorvetinho aqui, gente, de Blue Ice com M&M's. Esse sorvetinho de uva com M&M's. Esse balde de Nutella aqui, que não vem nada, mas dá pra abrir e colocar em V.A. né gente, pra fingir. Tem essa Coca-Cola aqui também, gente. E olha, também dá pra colocar verdade aqui, né? Também. Faz a Coca-Cola e coloca. Tem esse balde de pipoca. Quem ama pipoca? Tem esse cupcake de creme aqui, que tem uma flor. Esse conjunto de colher. Esse donut. Esse pratinho. E essa batatinha aqui, gente, quem ama batata? Clica aqui no sininho. Vamos torcer quem ama batata. Vou mostrar tudo pra vocês. Olha gente, o sorvete também, gente, dá pra tirar. Pra boneca comer tudo, né? Ela come. Aí depois, ó. Viu gente? É muito legal. Essa batata aqui, gente. Olha, dá até pra tirar. Olha gente. Esse sorvetinho aqui, gente, é a mesma coisa. Dá pra abrir. Dá pra abrir. Olha gente, também vem esse baldinho aqui de Nutella, né gente? Que dá pra colocar EVA e fingir que é Nutella. Esse está ali, que é duas colherzinhas. Muito fofinho, né gente? Peraí, gente. Carga batata aqui. Meu Deus, gente, do céu. Eu queria, gente, que viesse mostarda. Aí também, gente, tem esse prato. Esse donut também, né gente? Dá pra até comer. A pessoa, pra as bonecas comer, coloca aqui no prato. Gente, vem com a comida, né? Mas não com a colher. Ninguém come donut de colher, né gente? Tem essa Coca-Cola aqui. Dá pra fazer a Coca-Cola e botar aqui, gente. Fica muito bom pras bonecas, mas não pra gente, né? Não pode colocar nada da boca que não... Que seja brinquedo, né gente? Então, gente, espero que gostem do vídeo. Espero que tenham gostado. Muitos beijos, gente. Cliquem no sininho. Ativem no sininho. Que ainda não foi escrito. Tem um botão aqui. Inscrever-se, tá? Muitos beijos e tchau!